Galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não sei como é que vai ficar esse vídeo, porque eu nunca gravei vídeo por aqui. Eu tava tentando fazer uma live, mas a conexão de sinal tá muito ruim, então provavelmente não vai dar. A única coisa que eu queria destacar pra esse jogo é que o Palmeiras vai repetir 90%, se não 100% do time da última partida. E não tinha como, né, Cuca, repetir time, né? O Palmeiras hoje não tá brigando diretamente pelo título, porque tá pagando a conta da teimosia do antigo treinador. E hoje fica muito mais fácil da gente comentar isso. A ineficiência dos times aí que estão abaixo do Corinthians é absurda. Toda vez que o Corinthians perde, os outros times também oscilam, então é por isso que o campeonato tá do jeito que tá. Infelizmente hoje não consegui fazer um vídeo normal, não consegui fazer um vídeo que vocês estão acostumados aí. Tava resolvendo algumas coisas e a tendência é que pros próximos dias eu já consiga retomar a normalidade do canal. Tô no meio da rua aqui, na porta da casa de um amigo meu. E a única expectativa que fica do Palmeiras fazer um bom jogo e definitivamente brigar por alguma coisa nesse campeonato. Porque a gente vai ficar a três vitórias do líder e não é possível que é tão impossível assim, sendo que tem um confronto direto ainda. Não sei o que vocês acham a respeito, comenta aqui embaixo. O último título do último vídeo é pra estimular as pessoas a assistirem o vídeo. E lógico que eu não tava contra o Vitor Luiz e sim contra quem escreveu a matéria lá na UOL, que é mais uma das matérias tendenciosas da imprensa e assim a gente tá acostumado com isso já. Então hoje, Palmeiras e Ponte Preta, reencontro do Palmeiras com o Eduardo Batista. E eu espero que o time seja repetido, que tenha mais coerência nas decisões o Valentim do que tinha o Kuka. É só isso que eu espero, não sei vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês esperam dessa partida. Após o jogo eu entro em live com certeza pra gente trocar aquela ideia. Então tamo junto, avante, palestra. É nóis, rumo a mais uma vitória, se Deus quiser.